Fala aí, você ganhou uma grana pelo menos, vai Ah, ganho, ganho, mas tipo Eu sempre invisto em mim, né Tipo, eu tento Eu pago as contas em casa Tanto na minha mina, eu pago umas contas Na casa dos meus pais também Mas tipo, antes quando eu não morava Com a minha mina, eu pegava o dinheiro Eu juntava e meu sonho era construir um estúdio Tipo, quando o estúdio era no meu quarto E aí tipo Teve uma época que chegou um investidor Queria investir 200 mil A gente ia, tipo, alugar um pico Começar a parada lá Só que a gente tava até, a gente viu umas duas casas Até, e aí tipo, no fim não rolou Tipo, foi uma frustração Mas aí eu falei pra mim mesmo Pô, não foi com ele Não era pra ser, vai ser eu sozinho E eu vou meter o louco, vou fazer a parada Acontecer, e aí tipo No fim do ano eu construí o estúdio no fundo da casa dos meus pais Sozinho? Sozinho Tipo, gastei até mais do que o cara Ia investir, tipo A parada é só minha O que que um estúdio tem que ter pra ser um estúdio pica? Ah, hoje tipo A galera grava até em celular, né Tipo, hoje em dia Mas o seu, o seu, assim Você falou, pô, o estudo do ecológico tem que ter Ah, então eu acho que o que faz a vibe lá do estúdio É um LED que tem no teto Que é controlado, tipo É um negócio que faz a vibe Eu achei que você ia falar no som, a caixa, um serro específico Não, é, então, tem um sub Tipo, o som é bem foda lá Mas então a vibe é muito importante dentro do estúdio Entendi Porque os caras criam muito lá já Tipo, escrevem a letra lá Alguns faz de freestyle Então, tipo, a vibe que tá o ambiente Aí você deixa escurinho Como que é? É, então, cada um gosta de um jeito Tipo, gosta de uma luz mais vermelha Tem os pote azuis Ah, por isso que dá o LED que você controla, né E, tipo, é bizarro Muda muito a vibe da parada Pode crer Mas o que mais tem lá de da hora? Ah, tem o sub, né Acho que o sub é o sonho de qualquer produtora O sub é uma caixona? É uma caixona que fica no chão mesmo E, tipo, é só o grave Só o grave É, só as frequências mais graves Entendi E por que que é importante um sub? Ah, porque você sente como que vai bater mesmo no show, por exemplo Entendi Com as caixas do show, entendeu? Qual que é o teu sub? Meu sub é um da KRK KRK é uma marca boa? É, muito foda E quanto custa um sub? Acho que foi uns 3k, eu acho Pode crer, dólar ou real? Não, real, eu acho Foda, foda Aí você faz em Mac ou você tem PC? Eu faço Mac Mac? Você sente que é melhor Mac? Você tem essas paradas? Ah, hoje sim, né Porque é tudo conectado com o celular também Tipo, agenda Essas paradas já é tudo muito conectado É mais porque você gosta do serviço da Apple É, sim No contexto geral da parada É, porque pro programa mesmo Acho que não faz muita diferença não É mais fácil pra piratear as paradas no Windows, né É, mas você não precisa É, tem que comprar as paradas de qualquer jeito Porque no Mac ele não acha nunca Não acha? Não é, é muito difícil criar essas coisas no Mac